Imagina só, você depois de um dia estressante no trânsito, ou dentro de um ônibus, ou de um metrô super lotado, você chega em casa cansado e se depara com uma situação dessa daqui, sem nada de energia. Isso tem acontecido muito aqui no Rio de Janeiro, por isso nós viemos até a casa da Patrícia, que vai nos contar um pouquinho qual é a rotina que você tem aqui no Rio com a falta de energia. Acontece isso demais aqui? Acontece, a gente chega do trabalho cansada, estressada, querendo tomar um banho e nada de luz. E demora para voltar? Demora, demora horas, horas para voltar. E às vezes a gente quer descansar, quer dormir no fresquinho, não dá. Já chegou alguma vez a voltar a energia só no outro dia? Já, já aconteceu isso. Dá a gente até dormir na varanda, em lugares mais frescos, porque dentro de casa é um calor insuportável. E a questão, até a gente estar aqui próximo à geladeira, porque assim, você acaba perdendo produtos quando isso acontece, né Patrícia? Com certeza, produtos congelados, aqueles produtos que têm validade curta, a gente acaba perdendo. E não tem previsão disso acabar? Ninguém fala nada para vocês? Não, não fala, a gente liga reclamando e a gente fica sem resposta. O operador nacional de sistema elétrico, a ONS, determinou corte de energia elétrica no Rio para evitar um colapso geral. Isso porque em janeiro o consumo superou a capacidade de geração. Até agora, mais de 580 mil pessoas de diversos bairros da capital e de outros 14 municípios sofreram corte de energia e muitos continuam sem energia em determinados horários e dias da semana. E para quem achava que a situação no Rio não poderia piorar, se enganou. Ela pode sim e já piorou. A falta de água também chegou por aqui e moradores de diversos bairros encontram as torneiras sem água em vários dias da semana. Esse é o caso do doutor Camões, que teme pela falta total da água se nada for feito. Desde o ano passado, quando a gente voltou para o Rio de Janeiro, a gente teve esse problema de falta de água. Quando a gente chegou, faltava água praticamente semanalmente, durante um período de umas 3, 4 horas por dia. Nos fins de semana, às vezes tinha água, às vezes não. A gente fica frustrado, triste, porque no final das contas, no fim do mês, tiram todo o teu desconto, o teu imposto, exigem muito de você. É como se tivesse passado todo o dia fora, trabalhado e não tem nenhum retorno positivo. O ambientalista Sérgio Ricardo diz que concentração de empresas ao redor da bacia hidrográfica do Rio Gandu representa um grande risco. Houve um erro no licenciamento ambiental e o que provocou uma escassez de água no cotidiano para a população de toda a Zona Oeste, porque foi priorizado o uso industrial ao invés do abastecimento humano. O caos tem crescido de forma rápida em várias cidades do Brasil. Seja com o trânsito, a falta d'água, o transporte público ou a violência, ele atinge todo o Brasil. Há algumas cidades em menor escala, outras em maior, mas ninguém está livre dos problemas. Recentemente, um relatório da ONU apontou que dentre as 50 cidades mais violentas do mundo, 19 são do Brasil. A maioria citada são do Nordeste. Em quarto lugar do ranking mundial e em primeiro na lista do Brasil está a cidade de João Pessoa. A taxa é de 79,41 homicídios por grupo de 100 mil pessoas. E o ano de 2015 não iniciou bem na Paraíba no capítulo da segurança pública. Já nos primeiros 15 dias, foram registrados mais de 90 homicídios, um recorde para este período. Nós entramos em contato com a Secretaria de Segurança da cidade de João Pessoa, mas eles disseram não estar a par da situação e que não possuem os dados da ONU. Eu acho curioso que o brasileiro é pacífico, essa é a ladainha que se repete por aí, né? Um povo cordial e tudo mais. Só que temos 56 mil homicídios por ano nas costas. É um dos países que mais mata, é uma guerra civil velada no Brasil. Quer dizer, é um fenômeno complexo, envolve cultura, envolve impunidade, e para mim um dos fatores principais, porque é justamente a certeza que o marginal tem de que a sua transgressão não será punida. Curitiba e Porto Alegre surpreenderam a entrar nesta lista da ONU pela primeira vez. A capital paranaense tem estado em evidência nos noticiários dos últimos meses devido às inúmeras greves. Já Porto Alegre, além da violência, a cidade vive o caos do alagamento constante por causa das chuvas. A falta de saneamento básico atinge inúmeras cidades do Brasil. A seca domina o Nordeste, enquanto o Acre sofre debaixo d'água. São muitas as situações que assolam a vida do brasileiro e faz com que ele desanime do país em que vive. Mas de quem é a culpa? Ou a população brasileira se dá conta de que tem que tirar o PT do poder, porque, na minha opinião, o PT tem sim um papel muito relevante nisso tudo que está acontecendo, de desgraça. ou a gente vai realmente continuar escorregando, escorregando, escorregando. Não é que a gente vai dormir Brasil e acordar Venezuela, até porque no purgatório, no caminho, tem a Argentina. Mas, na minha opinião, se nada for feito desse ponto de vista mais urgente, mais premente, eu acho que a tendência, sim, é o Brasil ir caminhando na direção da Argentina. A corrupção no Brasil hoje é um fator preocupante que tem aumentado o nível de caos por todo o país. Os preços subiram, a moeda desvalorizou e o brasileiro anda revoltado. E isso tem sido mostrado nas ruas em forma de manifestação. Nós temos a possibilidade de um impeachment, nós temos a possibilidade de uma renúncia, que eu acho muito pouco provável, mas a pressão em cima da presidente vai ser muito grande, até pela deterioração do quadro econômico e político. Nós temos o PMDB, que, para o bem ou para o mal, serve como uma espécie de centro que, se por um lado dificulta reformas positivas para o país, por outro lado dificulta também a concentração de poder totalitária em um único partido. Isso está em xeque, a disputa está acontecendo. Manifestações que tomam as ruas de forma espontânea, não é nada organizado por partidos de oposição, mostram que a própria população está acordando para esse risco. E eu acho que o veredito ainda não saiu. Em resposta aos protestos, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, falou em uma coletiva de imprensa no mês de março, onde defendeu o direito de protesto do cidadão e mencionou a luta do Poder Executivo contra a corrupção. O governo ressalta o caráter democrático das manifestações, realizadas com respeito à ordem e à legislação em vigor, que expressou a livre manifestação de brasileiros, que podem criticar ou apoiar o atual governo. Também ressalta a necessidade de aprofundarmos as medidas de combate à corrupção. Legenda Adriana Zanotto